Mano, olha o tamanho... Olha o tamanho da tocha do cara Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme Trazendo mais um vídeo de Venom em Hytale Galera, a gente tem que criar um nome pra essa série, mano Bom, eu dei uma ampliada aqui na minha casa Porque o pessoal criou nos comentários que não queria Tipo, não precisa estar quebrando pedra, tio Venom, no vídeo Beleza, quebrei esse quadradinho aqui só E fechei a nossa casinha, pelo menos Cara, a galera quer que eu vá lá ver o que tem naquela casa redonda Gigantescamente gigante Então galera, vamos fazer essa série aqui Tem um sucesso relativamente bom no YouTube, razoável Então deixe seu like aqui no início E sinta essa grande nostalgia Algumas pessoas falaram, tio Venom, coloca a câmera Outras pessoas, não tio Venom, deixa sem câmera Que é pra deixar a nostalgia de 2012, 13, 14 e 15 Então, realmente eu vou manter essa série aqui sem câmera, galera Que eu acho que vai ser mais interessante pra gente poder relembrar um pouquinho Sobre tudo o que aconteceu Cara, escreve nos comentários qual pode ser o nome dessa série aqui E, cara, igual eu falei Vamos trazer o Minecraft Raiz de volta pro YouTube Youtubers de Minecraft, se movimentem Façam isso também aqui junto com o tio Venom Larguem essas séries mais que nem de lado E venham pra cá, cara Só vem, só vem, só vem, só vem E vamos voltar a fazer o Minecraft bombar no YouTube novamente Antes que saia o Hytale Eu tô muito, cara Eu tô muito esperançoso que saia o Hytale logo Mas enquanto não sai a gente vai se divertindo por aqui, galera Bom Vocês estão vendo que isso aqui é a casa da tocha Pra nenhum bicho entrar Já botei ali nossa caminha Eu coloquei aqui uns bifinhos pra fazer O filé aumenta 4 É a carne normal, galera E o Prime aumenta a vida toda A fome inteira Caraca, a gente tem que encontrar mais vaca preta Mais uma espada, né, mano? Vamos levar mais uma espada Porque eu quero matar muita formiga Pra gente pegar o chitim dela Sérião, sérião Tio Venom quer pegar o chitim da formiga Vamos levar isso aqui Vamos sair, galera Vamos sair E eu não instalei o Ney ainda Pra ensinar a mexer nos mods, galera Eu vou tirar aquelas marcações ali Vou excluir Fica na boca, Penélope O cachorro tá latindo Vamos renover isso aqui Nossas mortes, mano Porque, cara, não precisa, né? Não precisa A gente já sabe Que a gente morreu A gente tá em frente à nossa casa, ó A nossa humilde residência Ó, ó Olha! Lá em cima tem mais uma vaca preta, galera Olha o ninho de passarinho Sua weg, beleza E um ovo não identificado Será que se eu tacar o ovo no chão Ele... Vai dropar passarinho? Não Não dropou nenhum passarinho Vamos... Vamos ele ver O que que tem naquele buraco Que a galera queria ver Ó, temos aqui uma arara Temos aqui outro ninho de... Não sei o que Vou pegar Vou pegar... Olha! Payful egg Não sei o que que é isso É um ovo de quê? Quem souber Bota aí nos comentários, mano Mano, isso aqui Uma hora vai dropar Ovo dentro da minha casa Eu vou começar a quebrar eles Dentro de casa E não vou quebrar O ninho, não Vai que aparece mais algum Mais algum passarinho E coloca ninho ali Beleza Tá aqui os pelicanos Que não foram embora ainda Ah, eu tenho que matar mais Mais formiga, galera Eu tenho que matar mais formiga Olha, que bonito Ah, esse bicho aqui O cavalo marinho me ataca? Ele vai me atacar, não vai? Vai, velho Ele vai me atacar Tô ligado que o cavalo marinho Vai me atacar Mano, eu juro Eu não sei o que tem ali Mas eu juro Que no final do vídeo anterior Eu vi alguma coisa aqui dentro, mano Nossa, esse bicho me ataca Tacou tinta na minha cara Mano, jogar em terceira pessoa É muito ruim Meu Deus Beleza Cadê minha tinta? Beleza Cara Eu não sei se eu vou por ali, não Se bem que eu tenho aqui Isso aqui Eu consigo fazer uma ponte É uma dungeon É uma dungeon, galera Eu tinha que ter deixado pra vir aqui de noite Que aí o cara ia tá dormindo Ou seja lá o que tem aqui Mano Olha o tamanho Olha o tamanho da tocha do cara Ele tem um baú lá do outro lado, galera Ele tem dois Ele tem muito baú Ele tem muito baú Eu não vou conseguir matar esse cara nunca Eu não vou conseguir matar esse cara é nunca Eu vou guardar as minhas carne prime lá em casa Porque eu tô ligado que eu vou morrer pra ele, mano Eu tô ligado Eu não quero perder essas carne prime, não Caraca É um ciclope que tem ali, velho Um Fucking ciclope Vem cá, porquinho gordinho Beleza Beleza Pernil de porco é sempre muito bom E onde tá vindo aquelas formiguinhas, mano? Olha As vespa tá ali ainda Eu não vou mexer em nada agora, galera Sério, sério Eu não vou mexer com nenhum bicho agora Só quero ver de onde tá vindo as aranhas As formigas Olha Olha Uma formiga comendo um Uma ovelha, mano Olha aquilo Meu Deus Caraca Olha o formigueiro O formigueiro é aqui, galera O formigueiro é aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Eu tô muito fraco, galera Eu não tenho Eu só tenho a botinha de armadura Olha ali o que ela tá contando Um quadradinho de proteção Um quadradinho e meio Pra ser mais exato Tem que fazer aqui umas escadas, mano Tem que fazer aqui umas escadinhas Olha as portas, mano Isso aqui tá igual do Hytale Que ela abre as duas portas com um clique só É melhor eu dormir Só posso dormir à noite Ficou de noite na mesma hora Beleza Bom dia, flores do dia Agora sim, galera Agora nós vamos pro combate Eu sei que eu tô indo pra lá pra morrer, né Mas enfim Eu sei que eu estou indo pra morrer Ai, eu não comi Deixa eu comer Pronto Agora eu posso correr à vontade Se eu não conseguir matar aquele ciclópico Eu vim aqui matar essas Essas libélulas que estão ali dentro Bolada Mano, olha o tamanho da casa do cara Vocês viram o tamanho daquilo, mano? Olha o bicho vindo Olha, mais um Mais um ninho Não vou pegar não Vou pegar na volta Depois que eu matar o ciclópico Como se fosse possível matar o ciclópico, né Mas vamos entrar aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer disso, mano Caraca Eu tenho que fazer tudo diamante Um set diamante Espada diamante Será que ele vai me atacar? Olha, galera Bloco Olha o tamanho desse osso aqui Ai, meu Deus Peraí, galera Eu vou tentar roubar ele primeiro Eu vou tentar roubar ele Vou ver o que tem dentro do baú Pelas costas dele Será que ele Me ataca se eu Mexer no baú dele? Olha Olha Ele fez um cercadinho E botou ovelhas Pra ele Depois mastigar, mano Se eu entrar aqui Eu tô ferrado Tá, ele tem tesoura É bom que a gente não precisa mais matar as ovelhas Pra Pegar a lã dela Mano, será que eu mato ele? Será que esse bicho é muito hard? Eu quero ver os outros baús Ai, tá vindo Ai, tá vindo, galera Beleza Ele não consegue entrar Caraca Todos os bichos aqui Pegam a gente no colo, galera Todos os bichos aqui Nos pegam no colo Isso, tipo Vai tomar banho, mano Caraca O bicho só me levantou, mano Eu vou ter que Eu não vou conseguir matar ele agora Eu tenho que encontrar uma caverna Pra minerar, galera Sério Eu tenho que encontrar uma caverna Por que que eu só fiz uma? Fazer duas E vou fazer duas espadas E vou Cara E vou entrar numa caverna Sério Eu tenho que entrar numa caverna Pra começar a minerar Senão Tô ferrado, mano Toda vez que eu morro Eu perco o inventário, mano Vai se ferrar Vou levar um pouquinho de madeira comigo Vou levar metade Que assim se eu precisar De alguma coisa na caverna Eu tenho Eu vou levar Filé Vou levar um filézinho Exatamente Uma pazinha Isso aqui não precisa Vamos dar um rolê aqui por cima Primeiro pra gente dar uma olhada Eu não vou nem lá agora, mano Eu nem vou naquele ciclope, não Eu nem vou naquele ciclope, velho Vai se ferrar Vai se ferrar Eu quero ver aqui por cima da ilha Como é que é isso aqui, velho Isso aqui tá parecendo uma ilha mesmo, né Cheio de ovelha Cheio de bode Meu Deus Vem, o bode pega e dá um sacode Hum Eu tinha que fazer um arco Ah, galera Olha aquilo ali Olha aquilo ali É uma casa Será que é uma casa de outro gigante? Mano 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 Se eu fizer um arco Tem que matar a aranha de noite, né Se eu fizer um arco Eu acho que eu consigo, mano Matar aquele ciclope Fico só de longe Eu subo em cima do telhado dele E fico só dando Caraca, eu sou uma besta De arco eu consigo matar aquele ciclope Olha só isso aqui Caraca Eu não trouxe tocha Boa, Venonim Boa, Venonim Ainda bem que tem carvão aqui Ainda bem que tem carvão aqui Vamos fazer umas tochinhas Esqueci de pegar a tocha, galera Ai, me gusta carvões Olha, já tem aqui uma mina Pra gente começar a entrar também, mano Já tem aqui uma mina Pra gente começar a adentrar Stickzinho Carvãozinho Tochas 44 tochas 44 tochas Dá pro gasto Vou até marcar aqui, ó Que tem aqui uma mina Mano Vamos entrar aqui rapidamente Rápido Ó Passagem secreta Olha lá a outra porta Buraco Outra porta Uma alavanca, galera Uma alavanca Pera aí Outra alavanca Beleza, galera Beleza, beleza Se a gente ativar essa alavanca Eu tenho certeza Que vai abrir isso aqui Pra gente cair lá pra baixo Porque cair pra cima É complication Vamos deixar isso aqui Bem iluminado, galera Vamos deixar isso aqui Bem iluminado Beleza Agora Agora tá God Agora tá God Cara, a gente pode pegar Isso aqui pra ser a nossa casa Olha que bonito Será que na cima tem alguma coisa? Na cima é capaz de nascer bicho Mano Mano A gente tem que ativar essa alavanca Nós temos que ativar Essa alavanca, galera Faz o seguinte Vamos ativar essa alavanca No próximo vídeo Então deixa seu like aqui A gente tá com essa série E cara Vamos fazer ela dar certo Galera Vamos reviver Olha, tem várias alavancas Tem outra alavanca aqui Três Quatro São quatro São quatro alavancas E a gente tem que acertar o Tem que ativar todas Será? Quatro Deixa eu ver se tem mais Cinco Mano Tá cheio de alavanca aqui Olha o Venoninho Tô correndo Tô bonitinho Galera Deixa aí seu like E fique ligado no canal Pra sair o próximo vídeo De Venon em Hytale Galera, obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Ha 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 ha